É só, eu vou ter que fazer o esquema. Liga o ar, desliga, liga o ar, desliga, vai ficar nessa. O ar acordou, pô, tem... Eu tô achando que esse meu ar, ele tá meio que esquisito. Tem hora que ele gela muito... É a mesma configuração, configuração A. Ele gela muito. E aí eu boto de no outro dia, configuração A. E ele não gela tanto. Eu não entendo o que acontece com ele. Tem dia que ele quer funcionar e tem dia que ele não quer. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer, galera. O cara é uma mula. Tá me zoando. O bote me rebocou, mano. Olha que filha da mãe, marcando, velho. E ele tá full, esse cara. Eu vi ele quebrando a parada. Olha! Don't you come home? Boom, boom. Don't 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 don't. Só a medalha O cara tomou um olé, meu amigo Ele ainda nem sabe do olé que ele levou Bora Olha lá, olha lá É ela mesmo, ó Tá ali, ó Ok Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu vou arriscar Vamos lá Uh... A gente ganhou, triou, ganhou, né Não tem AR aqui Bala de Barrett, talvez Extra Beleza Ah... Dei dano no carro dela Ela vazou Aqui tem coisa Ui, caraca, eu não acredito Não acredito Primeira vez que eu vejo, tá Pô, aí é fogo, mano Olha que caraca, viu Tem alguém aqui Morre não, mano Caraca, eu citei na cabeça o tiro, velho Não acredito O barulho foi esse? Ah, os bosses nasceram, né? É bot. Ai, vou demorar muito pra conseguir levar esse. Ele para na hora que a bala sai, cara. Que raiva. Pô, deu ruim pra caraca, hein, irmão? Tu errou aí o cálculo? Caraca, o cara deu mó testada aqui, mano. Beleza, quest da Barret feita. O quê? Ah, não. Aí é modo dupla, trio, squad, o que for aí, mano. Solo não dá. Solo não dá. Solo não dá. É, modo tumulto, essas coisas aí. Solo, eu não... No meu lobby, normalmente, não dá, não. É quase impossível. Seja aí, bem-vindo ao Team Patriots. É, aqui, ó. A Quest tá falando pra eu levar... Elimine inimigos com armas corpo a corpo. Impossível, mano. Impossível. Vamos ver o que tem aqui. Pô, tava curtindo a música, mano. Parece que tá abrindo um anime. Volta. Ó. Negócio coral aqui, abriram. Ah, acabou. E não. Ó, cara abrindo o copo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mam, 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 pam, pam, ham. Não, 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 não. Vamos lá, eu sou uma música. Mano, esse cara tava muito perdido. Não foi ele que abriu o cofre, não. Não entendi muito bem isso aqui, não, mas tudo bem. Pô, tava curtindo ali um rock'n'roll, mano. Um rock'n'roll. Hum. Tá, o cara que tava ali dentro, ele com certeza já saiu, né? Eu não preciso mais dar dano de Barret, velho. Eu posso levar outra coisa aqui, né? Jogou de Barret demais hoje, já. Eu posso ir lá dentro e ver o que que tem. Mano, tem alguma coisa no meu olho. Galera, peraí, tem alguma coisa no meu olho. Segura. Olha pra ali. Qualquer coisa grita. Pera. Mano, tem um cara ali, velho. Olha o que eu saio. Ele não vai me ver aqui. Fica de olho nele. Peraí, rapidinho. Caraca. Nossa, saiu. Tinha um cílio aqui nessa parte de cima do meu olho esquerdo, velho. Nossa, caraca. Peraí. Caraca. Tinha um cílio pequenininho, velho. Fininho. Ai, cara, que tava me incomodando. É muita emoção estar aqui com vocês, cara. Ai, cadê? O que que é? Tô vendo. Mano, tem oito pessoas de inversão. Como assim? Caraca. É o cretino, cretino. Nossa, moleque. Cês não tem ideia. O alívio que tá o meu olho aqui. É um bot, eu acho. Não, não. Replay, replay, replay. Portal? Algum portal? Onde que aparecem os portais? Ah, ele tá no teto, certo? Eu acho que é meio que desvane... Ali. Tô vendo. Eu não levei ele por muito pouco. E ele também não me levou por muito pouco. Eu não sei se ele desceu ou se ele subiu. Mas ele tinha vantagem. Ele me acertou um tiro enquanto eu tava no ar. Mentira. Segura. Vou ficar sem bala. Segura. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu devo levar a Barret não, mano. Já deu. Tá, eu vou fazer a mistura aqui. Não veio a Pump. Droga, velho. Então eu vou manter. Aham, aham, aham. Qual que você tem? Ah, whatever. Pera, peraí, peraí. Procura, não tem? Tem. É capaz daquele mano estar esperando a gente aqui embaixo, velho. Olha, eu não vou mentir pra vocês. Acho que Barret já deu aqui agora, hein. Bote. Bote. Ele levantando e agachando. Eu achei que era um... Era um stream sniper, cara. Acredita? Pelo visto não tem ninguém aqui atrás. Tá lá, ó. Não tá ali. Eu não sei se o outro tá na casa. Ele tá safe lá também. Cara, agora é só esperar, velho. Não tem muito o que eu fazer, não. Eu... Cara, se eu fosse chutar... Esse cara tá aqui, ó. Deve ser aquele cara que a gente viu... É que eu tentei acertar os tiros de sniper e não consegui. Lá de cima da ilha. Se eu fosse chutar... Ele estaria ali dentro. Se eu fosse o cara do vídeo de... Né? Daquele videozinho lá. Vocês estão ligados? Ele saberia exatamente onde a gente tá. Não, acho que aquele cara não tava usando isso, não. Tá, eu vou ter que olhar aqui pra trás. Eu tenho que jogar olhando pra trás agora. Eu tenho que saber onde tá o terceiro cara. Eu não sei onde ele tá, mano. Quem tomar o tiro de um aqui ou eliminar o outro já era. Vai tomar do terceiro. Seja eu, eles, quem for. Opa, é aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Puxou no cara. Ele tá quebrando os matos. Eu não tô querendo. Vou botar ali em cima. Dois atirando em mim. Pô, cara. O outro cara não atira nele, velho. O outro cara não atira. Se lascar, velho? Eu tô tendo que correr de um lado pro outro, mano. Pra não tomar barretada. E era o robô que eu falei pra vocês. O cara tava na casa que eu falei pra vocês. A casa. A casa. Eu falei, cara, esse cara deve estar nessa casa. O cara saiu daquela casa e era o robô, mano. Se voltar ali e olhar, era o robô que eu atirei lá de cima. Mano, os caras não se atiram, velho. Esse robô tava esperando eu morrer. Caraca, velho. Obrigado todo mundo que tá assistindo o chat, Patrick. Thank you very much. Caraca, mano. Esse cara não vai. Não, sabe? Caramba. Caramba.